Um mistério que já dura 10 anos. O que é verdade e o que é lenda no caso do ET de Varginha? O episódio mudou a cidade mineira que hoje fatura com o turismo. A reportagem é de Afonso Mônaco. 20 de janeiro de 1996. Os moradores da cidade de Varginha, localizada a 313 quilômetros de Belo Horizonte, são surpreendidos por relatos estarrecedores. O objeto é do tamanho do micro-ônibus. Certo. Tinha uma cúpula, tamanho do micro-ônibus, e estava coberto por uma camada de fumaça, fumaça clara. Por volta de uma hora da madrugada, Eurico e Oralina acordaram com o barulho do gado correndo desesperadamente pelo pasto. Saí na janela e eu visitei, daí chamei ele. O casal afirma ter visto um objeto voador não identificado. Eu não sabia o que era isso, objetos terrestres. Depois o povo comentou, veio as fotos, a gente veio, tudo deu pra mim. Outras testemunhas revelam momentos ainda mais surpreendentes. Nessa reportagem feita em 96, duas jovens afirmam que estiveram frente a frente com um extraterrestre. Ele ficava assim redondo, sabe, forte, às vezes estufado, marrom, assim, corpo todo, parecia que tinha passado um, sabe, no caso, modelo, suado, óleo. Careca, os olhos dele eram vermelhos, com um negócio na cabeça. Poucos dias depois da suposta aparição, acontecimentos inexplicáveis trouxeram ainda mais apreensão aos habitantes de Varginha. Um dos fatos mais misteriosos envolvendo a passagem dos ETs na cidade de Varginha aconteceu aqui no zoológico da cidade, exatamente neste local. Verdade ou mentira? O fato é que depois disso, vários animais apareceram mortos e as causas jamais esclarecidas. Uma anta, uma jaguatilica e dois veados. Os quatro morreram num prazo de 10 dias. A necrópsia feita por este veterinário apontou morte por apodrecimento do estômago e intestino dos animais. Os laudos não acusaram a presença de nenhuma bactéria mortal. Poderiam ter ingerido alguma substância química, mas o que acontece? Como é que animais que ficam em locais diferentes, que são dispersos diferentes, que se alimentam de alimentos diferentes, ingeririam isso? Entendeu? Isso leva a suspeita. É, isso leva a uma suspeita de que alguma coisa diferente aconteceu. Outro caso de morte sem explicação foi o do policial militar Marcos Xerese, de 23 anos. Ele foi internado em março de 96, num dos hospitais da cidade. Queixando-se de fortes dores nas costas, morreu quatro dias depois da infecção generalizada. O pai dele até hoje não se conforma com a morte repentina do filho. Eu sou um homem hoje que viajeta. A história do extraterrestre pode ter simplesmente escondido um erro médico, é isso que o senhor está dizendo? Olha, tudo eu acredito assim, que seja segurança nacional. Marcos Xerese fazia parte do serviço reservado da PM Mineira, o P2. Ele disse que estava numa missão especial da polícia, portanto que não era para comentar sobre o caso, porque esse caso iria dar muito pano pelas mãos. Quer dizer, isso iria dar muito o que falar futuramente. Segundo a irmã, a missão era relacionada à chegada de extraterrestres. Fato já esperado pelas autoridades. Eles sabiam antes dessa invasão. Quanto tempo antes? Nove dias antes. Dia 11 eles já sabiam. Que invadiu o espaço aéreo brasileiro, um objeto não identificado. Que iria cair na região de Minas Gerais, só que não sabia o local exato onde iria cair. Jamais a polícia militar estaria trabalhando em investigação de algo que ainda iria acontecer. Isso a gente não fala. Este é o local onde um extraterrestre teria sido visto na parte da manhã, e inclusive teria sido capturado pelo corpo de bombeiros. O outro, na parte da tarde, teria sido visto lá em cima daquele morro. Mas esta informação ficou apenas na boca das testemunhas, porque nenhuma fonte oficial confirma que o fato realmente tenha existido. O comandante do corpo de bombeiros estava de plantão naquele dia. Ele diz que não viu criaturas estranhas em Varginha. Para nós não chegou nenhuma mensagem, nenhuma ordem relativa a isso. E também não tive nenhum conhecimento a respeito desses fatos. O fólovo americano James Hurtek, autor de 20 livros sobre o assunto, fala sobre um acordo entre Brasil e Estados Unidos de apoio ao Comando de Defesa Aeroespacial Americano, o NORAD. Ele diz que através deste acordo, a polícia militar e unidades especiais do exército brasileiro foram alertados de que um veículo espacial não identificado havia saído da rota original e entraria na região de Minas Gerais. A informação permitiria às tropas militares reconhecer e capturar os ocupantes da nave. Para o ufólogo brasileiro Marco Antônio Petit, há fortes indícios de que as criaturas foram realmente capturadas. Nós tivemos vários militares do exército, da polícia militar e também do corpo de bombeiros que resolveram colaborar com as investigações civis, inclusive se permitindo gravar em vídeo. Esses militares dessas três forças que eu citei, no caso o exército, polícia militar e bombeiros, garantem realmente que houve um acidente, aparentemente com uma nave, de origem externa ao planeta, que duas criaturas realmente foram recolhidas e que essas criaturas depois foram levadas até a cidade de Campinas, num outro comboio militar do exército, sendo que uma dessas já saiu morta da cidade de Varginha. Um especialista em medicina legal e professor da Unicamp, Badam Palhares, teria sido responsável pela necrópsia dos corpos. Isso nunca representou a verdade. Pode ser uma verdade para os ufólogos, que querem manter este padrão de procedimentos, dentro da sua história, quando na verdade isto nunca aconteceu. Quase dez anos depois, nossa equipe leva a Kátia, de volta ao local da aparição. Ao chegar, estranhamente, ela se sente mal. Depois, Kátia relembra a experiência que marcou para sempre a vida dela. Aí a gente estava passando nesse trio, né, e avistava uma coisa horrível, né. Uma coisa que eu não posso dizer aqui é desse mundo, porque eu nunca vi uma coisa assim na minha vida, né, não tinha visto até então. E a Liliane, muito nervosa, né, na hora que avistou, que estava na minha direita e a outra na minha esquerda, eu no meio. Aí gritou, gritou, que coisa horrível ali. Aí que eu olhei, é uma coisa assim, agachado, olhando para nós com os olhos vermelhos, e com o corpo assim, bem assim, com as vias assim, bem exaltadas, sabe. Não fez nenhum movimento, só com o pescoço, né, coisa leve, assim, com o pescoço olhou para nós, mas foi o suficiente para a gente acorrer e gritar. Cenas parecidas podem ser vistas nas telas do cinema e da TV. Um exemplo é o filme ET, o extraterrestre. Eu sou alto, eu sou alto! Ficção ou realidade? O fato é que Varginha ganhou fama mundial por causa do episódio. E a prefeitura achou um jeito de atrair cada vez mais turistas para a cidade. Espalhou um monstrinho de olhos vermelhos por vários locais. Construiu até uma enorme nave que fica iluminada durante a noite. Nem os pontos de ônibus escapam de lembrar a aparição do ET. Isso aí é um grande legendário, né, para atrair turistas para a cidade. A cidade ficou conhecida, né, até mundialmente. Realmente, Varginha cresceu por esse episódio. A verdade é que até hoje, o caso de Varginha é objeto de análise de especialistas no mundo inteiro. Os ufólogos garantem que não se trata de uma simples coincidência. Ao contrário, será sempre o marco da realidade da presença de extraterrestres no nosso planeta. Ah, eu não acredito e não desacredito, entendeu? Acredito. Não, acredito que existam vidas em outros planetas, não sei se é T. Não acredito em T. Não acredito. Piamente. A CIDADE NO BRASILEIRO A CÍNICA